Vem lá, Jerez, direcê é sua em 352, Sustan 3662. 452, 352, voce. 352. 1,319, Tchubo, Arisco, Concebordo. Maranão, 2,7797. 5,5, Concebordo. 5,5, 100, autorizado, elétrico ao milho. Passa, guarda, que está aqui? Comprimado, 7,5, 009. 3,1. 4,5, 100, signal controle de São Paulo. 5,2,2,0, 2,3,0, desce até 1,0. 5,3,0, mais, 1,0, 7,3,0. 5,1,8, 4,4, 4. Desce até 6,100, restrições, 1,8, 21. 5,5, no immigrants. 5,5,1, 8,7,1, 9,8, 22. A CIDADE NO BRASIL 73260, vento 070, virar 12209, autorizado alinhar e decolar, Jornal do Cheiro. Atenção, autorizado alinhar e decolar, Jornal do Cheiro. Atenção, 3260. Chegou o disco, 3240. 730, 070, virar 12209, autorizado alinhar e decolar, Jornal do Cheiro. Jornal do Cheiro, Jornal do Cheiro, recebeu a informação de advisor de Siqueza, agora a pouco aqui, a 810 abaixo, ok? Para 8000, 1021. Na rota de helicópteros abaixo, constitui o limite de 3.000 pés. Confese, eu preciso que seja meu. Muito obrigado. Roto 249, agora prosseguindo. O ECO de gerar agora, Roto 0. Roto 0, voo Roto 249. Roto 0, voo Roto 249. Então, foto, voo Roto 536, informação, vídeo, batalha. Roto 536. Roto 0, voo Rota 290. Roto 3.000 e 290. Roto 544. Roto 5 flankerido. Roto 6 semblante. 2, 2, 1-1-6-1-6-2-0 asterisco Ah, 1560 Continua a aproximação da final direita, aqui é a NG-19021, aguardo para o frente 7.631, desço até 6.621 6.621, 7.631 Itália 678, runway 0+, 0, 7.631, Sagradouges 678, Bravo, Kilo, 6.01 771, 1, 7, Bravani, Bravani... Decolagem à esquerda, 3.632 ет 3.5 070-0109, autorizada de colagem 090-0109 090-0109, autorizada de colagem 090-0109 070-0109, autorizado por 1-0109 direito 070-0109 090-0109, autorizado por 1-0109 Estão ficando no passe, exatamente, com o meu entender Atenção, a gente está dando um acessar para o que é o que não consegue entender Único M1, volta aqui à M3-1, o autorizado do elétrico do meu, chamado de abril Preveio do elétrico 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 Leve o elétrico do 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 elétrico 5-0, alinhar e manter as mangas na loja na esquerda Certo, entretanto, eu preciso parar de 2-2-0-9 7-717, curioso na esquerda, posse lá em 27 Vamos lá, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.